Eita porra... Entra, entra, entra... Eita porra... Eita porra, eita porra... Tem gente do lado direito, hein? Tem gente do lado direito, hein? Tem, 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 tem. Peguei, peguei... Falta finalizar essa porra... Vamos ver... E vou lá na frente... E vou aqui... É hora de pegar bala no chão... A gente tem bala no chão... Tô frente, tem, pegadinho, aí, ó... Subi aqui, velho... Tô atrás, não? Bala de sniper aí, peraí... Tô na... Bala de sniper? Aqui, ó... Ele tá lá embaixo... Ele tá lá embaixo... Veio na direção do veio... Eu roubei, matei... Eita, direita, direita... Viu passando pra ele, né? Teve um que desceu, hein? Vai voltar, vai voltar, vai voltar... Vai voltar, vai voltar, vai voltar... Boa, 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 boa... Foi um ponto a cinco... O círculo tá se fechando... Vai voltar, né? Volta, volta, digna... Volta, volta, deixa a galera vir... Cinco restantes... Tenta subir, tenta subir aí... Subi, peguei... Pode pegar a galera de... Desculpa... Ele tá tossindo... Pegou o último... Dois, dois contra dois... Vou avançar... Não tá olhando... Não tá olhando... Não olha pro lado, não... Área alvo marcada... Livre pra atirar... Aqui é carregador 2-0... Alvo em claro... Ataque de dispersão lançado... Não posso cair aqui... Ai, meu ataque... Caralho... Engaço chegando... Zona segura realocada... Cadê essa, pessoal? Só tem um, Digma... Só tem um... Vai voltar, vai voltar... Vai voltar... Vai voltar... Não é vocês... Não é vocês... Tá tossindo... Aqui, aqui em cima... Peguei... Peguei... Eles não tiveram chance... Bom trabalho... Só peguei... Hã? Ui... Porra... Foi bom, hein... Ah, tô pra caralho... Onde, hein... A bofroga é boa demais... Tretinha assim... Na hora que falta... Muita bala... 85 bala... Tretinha à vontade... Ui... 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 Proxima resol...